Fala aí pessoal, beleza? Aqui tá falando o Bruno Sniper, tomou com vocês? Bom pessoal, estamos aqui em frente à antiga Secretaria da Agricultura, aqui em Guaratinguetá prestes ao pôr do sol e eu vou entrar pra filmar o local pra vocês que a gente tá fazendo a baixa sinal pra gente fazer o nosso campo de airsoft, então vamos lá, eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês aqui Pessoal, essa aqui é a rua, certo? A estrada que leva pra colônia, tá ok? Essa é a entrada, ó, tem um portão aqui, certo? Aqui o portão pra poder fechar Tem uma árvore caída aqui, que depois a gente vai tirar ela, se tudo der certo A gente vai liberar o espaço aqui pra gente poder entrar Aí quem vier de carro vai poder deixar o carro aqui, certo? Nesse pedaço Aí tem esse caminho aqui Vamos lá, aqui tem uma casinha, tá vendo? Tá bem detonadinha e tal Tem ali um banheirinho ali, tem um pedaço de mata aqui em cima Pedaço de mata lá em cima Tem uma outra casinha ali, certo? No meio do mato ali que tá abandonando Tem aqui um galpão, certo? Temos aqui um galpão Um galpão grande até, certo? Deixa eu entrar aqui pra poder filmar pra vocês Um galpão bem grande Com bastante acesso, ó Tem acesso e tal Tem uma porta ali, que sai ali do outro lado que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco Aqui tem um banheiro Certo? O local é grande, certo? Tem aí um potencial bacana pra gente poder fazer um campo legal Tem aqui, ó, acesso aqui que sai naquela porta Tem o acesso aqui Ali é onde eu falei pra vocês que vai ficar os carros Aqui também tem acesso Tem acesso pra lá Tem um espaço bacana Tá? Aqui tem outra salinha Aqui, vindo aqui, ó Tem um outro espaço aqui pra trás Que Tem um outro galpão aqui também, ó Dá pra fazer um campo legal Certo? Tem um espaço lá em cima Eu vou ver se eu consigo subir lá em cima pra filmar pra vocês Não sei se ainda tem a trilha, o caminho que tinha aqui antes Aqui, ó Espaço aberto, certo? Tem que dar uma trabalhada, colocar alguns obstáculos e tal Mas o local é bacana Vou ver se eu consigo subir lá em cima porque eu tô de chinelo Então eu não sei se vai dar pra mim chegar até lá em cima Mas o espaço é bom Tem potencial pra fazer um campo legal Um pedaço de mata aqui pra turma se embrenhar na mata Ó, o local é bacana Certo? Tem um ótimo potencial, ó Ó, espaço de mata ali Aqui também, ó Certo? E ó E vai embora E vai embora E até onde eu consegui ir Porque como tá abandonado o local E ninguém cuida Certo? Faz muito tempo que ninguém vem pra cá Ó, espaço aqui Certo? E ó, e sobe Tem um pedaço ali em cima Tem um espaço aqui Certo? Ó, espaço bacana Tá abandonado Certo? Não tem... Ó, pra lá eu só não vou entrar pra lá, gente Porque eu tô de bermuda e chinelo Mas, gente, vamos lá O espaço é bacana Tá abandonado O esporte nosso É um esporte legal Que traz a honra Traz aí a dignidade Traz o respeito ao próximo Traz o companheirismo Entendeu? É um esporte bacana pra caramba O local tem um potencial legal Certo? O único problema É que esse local É do estado Tá? E tudo que envolve o estado A gente sabe que tem uma certa burocracia Por isso a gente tá fazendo aí Esse abaixo-assinado Pra gente poder tá conseguindo Liberar esse local Pra poder tá fazendo aí Um campo de airsoft Beleza? Então o que a gente vai tá fazendo? Esse abaixo-assinado Vai tá rodando aí Nos campos Que eu estiver indo Mandei pra alguns amigos Imprimir aí E levar no campo que eles jogam Pra uma hora que a gente se encontrar Eu pegar esse abaixo-assinado E poder levar Certo? Na mão das autoridades Aqui da cidade Pra ver se a gente consegue Liberar esse espaço aqui Que tá abandonado Certo? Então Abandonado Por abandonado Pelo menos a gente jogando Airsoft aqui A gente consegue cuidar um pouco mais Do local Beleza? Pessoal aí que gostou Certo? Olha lá Tem espaço de mata lá em cima O local é bom pra caramba Porém ele tá abandonado E dá pra gente fazer um campo legal Tem portão pra fechar Pra não Entrar gente que a gente não queira Entrou o pessoal que vai jogar A gente fecha o portão É tudo bem organizado Não é bagunçado Então dá pra organizar Uma coisa legal Né? Uma coisa bacana E só basta a gente Se esforçar E correr atrás aí Pra poder conquistar mais Esse espaço aí Pra gente Beleza? Pessoal O local é legal Basta a gente aí Se esforçar E fazer aí Aquele esforcinho Que só a gente aí Que é unido No Airsoft consegue Beleza? Deixa aí embaixo O seu comentário Se você quer Esse campo de Airsoft Na nossa cidade De Guaratinguetá Eu vou poder Eu vou tá publicando Em todas as redes sociais Certo? Esse vídeo Pra que ele possa chegar E alcançar mais pessoas Aí a gente conseguir Mais esse esporte Pra essa cidade Linda, maravilhosa Que a gente vive Chamada Guaratinguetá Beleza? Forte abraço a todos Fiquem com Deus Até a próxima